Se não souber o que é o amor Não vai compreender, não vai compreender Como é bom viver, é Não vai entender, não vai entender O que é ser feliz Não vai atinar, nem saber das loucuras Nesse prazer E bate o sol a mar e babá Numa teta em uma criança Que vaza pela boca a lambança E grudar o tempo bem guardado Dormir a garra da almelada Na delícia da rede da preguiça Um abraço e beijo na delícia da rede da preguiça Um abraço e beijo na delícia da rede da preguiça Um abraço e beijo na delícia da rede da preguiça Um abraço e beijo e acordar com aquele peixe E fazer de novo outra vez Um, dois, três 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 Se não souber o que é o amor Não vai compreender Não vai compreender Não vai compreender como é bom viver Não vai entender Não vai entender o que é ser feliz Não vai atinar, nem saber das loucuras Nesse prazer E bate-se e batom E bate-se o amado E babá no bateta E com confiança E vaza pela boca E mais E grudar no tempo bem guardado Dormir a garra da almelada Na delícia da rede da preguiça Um abraço e beijo na delícia da rede da preguiça Um abraço, beijo, na deliciada rede da preguiça Um abraço, beijo, na deliciada rede da preguiça Um abraço, beijo, e acordar com aquele beijo E fazer de novo outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oh, não, que mamar com a beijo e com a criança Um, dois, três, quatro, cinco, seis Que vazar pela boca a água dançar Um, dois, três, quatro, cinco, seis E acordar com aquele beijo E fazer de novo outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Que vazar pela boca a água dançar